Mais que digital, Banco do Brasil oferece Bom Dia Brasil Olá, bom dia! 200 mil brasileiros perderam o plano de saúde só no mês de janeiro. A maioria é de trabalhadores que perderam o emprego e engrossaram a fila das famílias que agora dependem apenas dos serviços de saúde pública. Em dois anos, os planos perderam 2 milhões e meio de clientes. A gente vem mostrando a falta de remédios básicos para manter a vida. Em pelo menos 10 estados do Distrito Federal, os pacientes não estão recebendo a medicação que contém o avanço de uma doença degenerativa e incurável. O Supremo manda o governo indenizar os preços mantidos em cadeias superlotadas e em situação degradante. O Brasil fecha acordo com 10 países para investigar em conjunto denúncias de corrupção relacionadas a Odebrecht. O Senado levou dois meses para cumprir a Ordem do Supremo e devolver para a Câmara o pacote anticorrupção desfigurado no plenário. E agora o presidente da Câmara diz que não sabe o que fazer com o projeto. Aumentou para 1 milhão e meio o limite de financiamento da casa própria com dinheiro do FGTS. A novidade vale para imóveis novos em todos os estados a partir de segunda-feira. O horário de verão está no fim. A meia-noite de sábado, boa parte do país vai ganhar uma hora a mais no fim de semana. São esses os nossos destaques. E hoje é sexta-feira, dia 17 de fevereiro. O Aline Brasil está começando agora. Em apenas um mês, 200...